Isabela, aí tá quente Isabela, pega o outro, ó É, então não, vocês estão emendadas, vocês estão emendadas Dá pra ela, Isabela, fazer o papá Fala pra ela, papá Eu tô fazendo Pode fazer o suco? Ai, meu tomate Fala pra ela, papá Já deu pouco Mãe Mãe, tá te chamando de mãe, cadê a musiquinha pra filhinha, canta A mãe dela nessa brincadeira Canta a musiquinha Ó, deixa eu preparar a bandeja Você prepara o café É, outro lado, outro lado Aí, é Mãe, tá te chamando de mãe